Não, é porque eu tô aqui na casa da minha avó, aí não tem como trabalhar, eu não tenho como montar um home studio, tem sim, os homens montam, os homens dão jeito. Coloquei meu note aqui, a gente colocou os okits, mesa de áudio, colocamos na TV, e agora o bagulho vai ficar louco, hein? Nesse tempo que a gente tá esperando lá pra ir pra casa nova, a gente vai tá produzindo uns bagulho foda pra vocês. Aí, quem falou que a gente não vai trabalhar? Respeito a nossa história. Home studio montadinho, vamos trabalhar, gravar, fazer música. Salve, salve, meu mano Lucas, em breve tá saindo a nossa aí, jogador número um, satisfação total de colar nesse trampo, e mano, a música tá errada pra cacete, vamos que vamos, tô ansioso aí pelo lançamento, tamo junto, irmão. Por incrível que pareça, a gente se falou hoje pelo WhatsApp, tá ligado? Pra já marcar a data pra ele vir aqui participar do projeto também, tá ligado? Já topou, daqui a pouco já solta flyerzinho com a data e tudo mais, tá ligado, mano? É nóis, hein, Luquias? Você é brabo, sou teu fã, bro.